Música Fala aí pessoal, aqui é o Paulo Rodrigo e vamos para Corinthians e Santa Fé Segunda rodada da Copa Libertadores de 2016 O Timão, o segundo colocado do Grupo 8 com 3 pontos, 20 vitórias para de casa 1 a 0 na equipe do Corvessal Encara por aqui a equipe do Santa Fé terceira colocada com 1 ponto e 20 empate em casa 0 a 0 contra o Serro Porteio Primeiro jogo do Timão pela Libertadores da América de 2016 jogando em casa E se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal para acompanhar os próximos vídeos e muito mais Tá fervendo, tá fervendo a arena do Corinthians Festa da fiel torcida Vai empurrar o Timão aí, quem sabe mais uma grande vitória Timão que perdeu grandes jogadores, fez uma ótima reformação Técnico Tite, rapaz, o Tite, o Tite é demais É o Tite e mais 11 jogadores Aí aquela foto, aquela fotinha que não sai em lugar nenhum E vamos para a escalação do Corinthians Corinthians que vem com o Kassu no gol Wagner, Felipe, Iago e Wendel Meio campo com Bruno Henrique, Elias e Giovanni Augusto No ataque temos Lucas, André e Angel Romero Aí os jogadores cumprimentando a torcida Tudo pronto, tudo certo Vai rolar a bola por aqui Vamos aí para a escalação do Santa Fé Santa Fé, galera, que também participou da Florida Cup E é o atual campeão aí da Copa Sul-Americana A gente fez a Copa Sul-Americana no final do ano passado Contra o Huracan da Argentina Só para você ficar ligado aí que não é nenhum time bobo não Não é nenhum time meia boca não É um time perigoso da equipe do Santa Fé Mas o Timão é mais forte E o Timão já saiu jogando por aqui Pessoal, pessoal, todos por favor Deixem o like aqui no vídeo Para ajudar na divulgação Para que os vídeos da Libertadores da América Continue em filmar fotos aqui no canal E lá vem o Corinthians Bruno Henrique, Lumina Toca para o Luka Luka para o Wendel Quem sabe o meu lance Lá vem o Wendel aqui pela esquerda Manda a bola lá dentro A cabeçada do gol NOOOOOO Vai Corinthians Fulminante Fulminante O Timão Primeiro ataque Cruzamento do Capricho De Wendel pela esquerda Re-Romero chegou dentro da área Cabeceando para o fundo do gol É o Timão abrindo o placar por aqui Ângel Romero Que está fazendo a diferença em 2016 Corinthians 1 Santa Fé 0 E lá vem a equipe colombiana Trabalhando a bola Morelo Morelo domina E em aproximação dos companheiros Aperta Felipe Insiste Felipe Lá vem o Santa Fé Com perigo Tem que ficar ligado A batida e pro gol GOOOOOOOL Do Santa Fé Pra deixar tudo igual por aqui na arena do Corinthians Mela troca de passes Mela bola pra Pérez Pérez Encheu o pé Seis chances pro goleirão Cássio É o gol de empate do Santa Fé Santa Fé que no jogo de ida empatou 0x0 contra o Serro Porteio O Serro Porteio Que por enquanto é o líder do grupo Mas também tem aí duas partidas O Serro Porteio venceu a equipe do Cobressal Por 2x1 jogando em casa Já valendo pela segunda rodada Corinthians 1 Santa Fé também um É Timão Vamos que vamos Vamos que vamos Que faz parte André André domina Vem trazendo o Corinthians pro ataque Abriu aqui na direita pra Fagner Magninha tá com ela Cruzamento lá dentro Rasca a zaga A bola sobra aqui pra Pérez Ele que fez o gol de empate do Santa Fé Achou o Morello lá na frente Insiste Thiago Bela bola roubada por Thiago Giovani Augusto Nominou Puxou Vai bater pro gol Salvou o goleirão Rebote ele o gol Não Do Corinthians Para mostrar quem manda por aqui é o Timão, Giovani Augusto, ele que chegou aqui para jogar, chegou para jogar, chegou para fazer a diferença, bateu para o gol no primeiro goleirão, salvou e no rebote, no rebote, no rebote, Giovani Augusto mandou para o fundo das redes. É o segundo gol do Timão, vibra e vibra muito a fiel torcida por aqui, sobrou fácil, sobrou tranquilo, bateu para o fundo das redes. Corinthians 2, Santa Fé 1. É, Santa Fé, quero ver, quero ver agora se vai vir para cima com tudo, e lá vem com o Morello, insiste por aqui, aperta a marcação, olha o perigo, lá vem o Santa Fé, aperta por aqui, o perigo, rapaz, não pode vacilar não, o time do Santa Fé está vindo para cima. Apertou bem por aqui a marcação, o Felipe tentou o corte, mas a bola sobrou para o outro jogador, ele tentou da sequência no lance, o camisa 10, sim, o Iago e corta a bola por aqui. Escanteio para o Santa Fé aqui pela esquerda. Pérez, Pérez mandou lá dentro, olha lá, passa, tira a zaga do Timão, Felipe, e lá vem o Corinthians, lá vem para o contra-ataque, Luca para o André, André, pelo 1, 2, vai lá, bola para o André, vamos que vamos, André, para o terceiro, para o terceiro, para o terceiro, para o terceiro, o gol, bateu para o gol, bateu para o gol, bateu para o gol, bateu para fora, André, vamos caprichar, meu garoto. Era para ser aí o terceiro do Timão para colocar aquela tranquilidade, mas é apenas tiro de meta para o Santa Fé. Pagne, Pagne renomina aqui pela direita, vem a passagem dos companheiros, tentou, bela bola para o André, rasga a zaga, completa por aqui o time do Santa Fé e acaba o primeiro tempo. Corinthians 2, Santa Fé, 1. E o Santa Fé já saiu jogando por aqui, se você não for inscrito, não perca tempo, se inscreva aqui no canal. É, será que o Santa Fé vai continuar aí nessa pressão? Ou o Timão vai logo aí e acaba, garante aí os três pontos. Ela bola para a Moreno, a batida, quem sabe? Olha o perigo, fica com a bola por aqui o time do Corinthians. Giovani Augusto, está com ela, lançou lá na frente para o Romero, opa, mas está marcado impedimento. Salazar, boca aqui para a Rua, Rua domina, Moreno, Moreno para o Vargas, olha o Santa Fé, olha o perigo, aperta a marcação do Corinthians. Firme o Felipe, esse Felipe está jogando demais. André, André nem sequer subiu na bola, está cansado, tem que tentar uma mexida nesse time. Ah, vem a equipe do Santa Fé, aperta a marcação, o Corinthians vem se segurando. Romero, Romero para André, quem sabe? Agora, André insistiu, sobrou a bola para a Luka, Luka levou, vai bater para o gol. Gol! Do Corinthians! Para garantir aí os três pontos, para ampliar a vantagem por aqui na arena do Timão. Dessa vez o contra-ataque deu certo, dessa vez não teve erro. A bola sobrou fácil, fácil para a Luka mandar para o fundo do gol. É, Luka também está na grande fase, aproveitando muito bem as suas oportunidades. André tentou por aqui, a bola sobrou para o camisa 30 do Timão. Bater com categoria, bater para o fundo do gol. A alteração aqui na equipe do Santa Fé. Corinthians 3, Santa Fé, 1. É, Santa Fé, está complicado, está difícil. O Rego, o Rego domina. Cocô, melabola para Pérez. Insiste por aqui a marcação. O Santa Fé insiste. O Timão está se segurando. Já estamos nos acréscimos. Grande festa da fiel torcida por aqui na arena. Aperta a batida para fora. Se dá uma... Aquela motivada do time. Vamos que vamos, vamos time. Aperta aí, não deixa juntar não. Sobrou a bola por aqui. Bateu para o gol, mas apenas tiro de meta para o Timão. Cássio. Cássio manda a bola lá na frente, buscando o André. André subiu, mas não conseguiu ganhar a bola. A bola vai sobrar aqui para o Luco. O Santa Fé vem trabalhando e tentando aqui o último lance. E aca! Um jogo por aqui. Corinthians 3, Santa Fé, 1. E é isso aí, galera. Mais um grande jogo da Copa Libertadores da América aqui no canal. E se você não for inscrito, não perca tempo. Se inscreva agora para acompanhar os próximos vídeos e muito mais. E é isso aí, pessoal. O canal Rodrigo M18 está aqui. O melhor time é o seu.